Se eu for contratado, sua morte é sem 10 Manipulando agulhas pra alterar minha aparência Da minha raura, assassino, sem tirar a pressão Difícil ler os sentimentos de alguém sem expressão Sigo o arrisco que é ser um assassino, me desenvolvi na arte de matar E pra que você siga esse caminho, eu sou capaz de até te controlar Quilo a você não pode ter amigos, você foi criado pra assassinar Você nunca poderá ser um hunter, desde seu destino, não tente escapar Com o Quilo a não é seu amigo, ele é um assassino Pode quebrar, no meu braço não é nada, eu não lhe vou poupar E socar por você, eu vou deixar vivo, retirar Sua agulha não altera o seu destino Na sombra assassinar, não pode me ver Se alguém me contratar, eu mato você Pela recompensa, você vai morrer Meu nem manipular, o que eu posso querer? Escondido nas sombras Assassino não vai fugir Minha aura te assombra Sou alguém ilumine Escondido nas sombras Assassino não vai fugir Minha aura te assombra Sou alguém ilumine Tudo então você vai morrer Contra alguém forte, apenas foge Você não vai controlar esse poder Salva seu amigo, vai te destruir Carroca e nanica é uma maldição Entenda que lua Entenda que lua, entregar pro seu irmão Membro da família, isso é uma aberração Por isso eu vou matar, com as minhas próprias mãos Com minhas bagulhas manipulando a sua visão Revelando o lado escuro frente a meu irmão Assassino sou alguém Me enfrenta esse suicida Se você encostar o dedo no que lua Eu vou te matar Escondido nas sombras Assassino não vai fugir Minha aura te assombra Sou alguém ilumine Escondido nas sombras Assassino não vai fugir Minha aura te assombra Sou alguém te assombra Exatamente Exatamente Obrigado.